Hoje no Conquista e Resultados eu vou trazer para você dicas de como comprar uma câmera usada. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve porque tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados. Muito bem, hoje em dia, com o preço das câmeras semiprofissionais como DSLRs e câmeras mirrorless indo lá para as alturas, muita gente procura câmeras usadas para comprar. Porém, quando você vai pesquisar na internet para comprar a sua câmera usada, você vai defrontar com algumas questões. E nesse momento surgem várias dúvidas, como por exemplo, onde eu posso comprar uma câmera usada com segurança? O que eu devo observar na hora de comprar uma câmera usada? Como eu devo analisar o estado da câmera e também a questão de preço? Enfim, são várias dúvidas que surgem com os usuários que querem comprar uma câmera usada. Então, neste vídeo aqui, eu vou fazer para vocês aí um passo a passo com umas dicas bem legais para passar para vocês algumas orientações de como você pode fazer para comprar uma câmera usada, seja ela uma câmera DSLR, seja ela uma câmera mirrorless, seja ela uma câmera portátil avançada. Enfim, dicas bem legais para você conseguir comprar a sua câmera com segurança e empregando o seu dinheiro da forma mais justa possível, ou seja, aquilo que você está pagando é aquilo que você está levando. A primeira dúvida que surge entre os usuários é onde eu posso comprar uma câmera usada? É uma dúvida bem recorrente porque existem várias opções na internet e eu vou citar aqui as principais opções. Nós temos aí o Mercado Livre, temos aí a plataforma da OLX, temos aí os grupos do Facebook e temos também aí grupos de WhatsApp e também perfis no Instagram que o pessoal costuma vender câmeras usadas. Analisando aí todas as plataformas que eu falei para vocês, eu posso dizer que o Mercado Livre é a plataforma que vai te trazer mais segurança e é a plataforma que você vai conseguir observar os requisitos que eu vou falar para vocês aqui neste vídeo na hora de comprar uma câmera usada, porque é muito importante você ver isso em função de que o investimento que você vai fazer é elevado e você precisa ter uma segurança com relação a esse dinheiro que você está empregando. Então, considerando que nós vamos tratar de compras de câmeras usadas no Mercado Livre, eu vou passar para vocês então as dicas importantes para vocês verificarem na hora de comprar uma câmera lá no Mercado Livre. Muito bem, estamos aqui na plataforma do Mercado Livre, onde você tem aqui várias ofertas de câmeras usadas para serem compradas. O primeiro requisito que eu recomendo você observar quando for comprar a sua câmera usada é o que eu chamo de qualidade do anúncio. Vamos ver aqui um exemplo de um anúncio que tem qualidade. Perceba esse anúncio aqui, é da câmera Fuji X-T3, é uma excelente câmera mirrorless. Não se prendam ao preço, porque essa câmera realmente é uma câmera de valor elevado. Vamos à questão da qualidade do anúncio. E o que eu chamo de qualidade do anúncio? A qualidade do anúncio é o seguinte, é ver se o anúncio tem fotos reais do produto. Então, se nós navegarmos aqui por este anúncio, você percebe que essas fotos são fotos reais do produto. Você pode perguntar também para o vendedor se as fotos são reais do produto, mas aqui já dá para ver que essas fotos são do próprio produto à venda. Um outro detalhe aqui no anúncio que você tem que observar é se tem fotos de todos os ângulos da câmera. Então, você tem foto da câmera de frente, por cima, você tem foto dela com a caixa e acessórios, você tem foto dela aqui na lateral, na outra lateral, com visor LCD, visor LCD também de um outro ângulo. Você tem foto da parte de baixo, o que é bem interessante, porque aqui você consegue ver a rosca de tripé e o compartimento de bateria, se eles não estão desgastados, não estão estragados. Você tem foto aqui do display LCD ligado, o que é bem legal, não aparece imagem porque a câmera está sem lente. Um outro detalhe bem interessante para você ver aí na questão da qualidade do anúncio e das fotos do anúncio, é que se você estiver comprando uma câmera que venha com a lente, que é o caso aqui deste anúncio, é interessante que você tenha no anúncio as fotos mostrando a lente também, mostrando o corpo da lente, mostrando a parte da frente da lente sem a tampa e a parte de trás da lente também sem a tampa, o que é bem importante aí para você verificar o estado geral da lente e verificar se ela não tem algum problema com relação a fungo e manchas, que eu já vou falar mais na frente aqui no vídeo. Uma foto mostrando o sensor da câmera, ou seja, essa parte aqui da câmera sem a lente, também é interessante se tiver no anúncio porque você consegue ver o estado do sensor, principalmente se a câmera for uma câmera mirrorless, que não tem os espelhos aqui na frente do sensor e que o sensor às vezes fica exposto naturalmente. O segundo requisito que eu recomendo que vocês observem fortemente quando forem comprar uma câmera usada no mercado livre é a questão da reputação do vendedor. E o que é a reputação do vendedor? É exatamente como ele está classificado, se ele é um bom vendedor, ou se ele é um vendedor mediano, ou se ele é um vendedor ruim. Isso você vê aqui no mercado livre, no caso aqui do computador, você vai ver aqui nesse campo informações do vendedor. Você vai ter essa barra colorida aqui e quanto mais verde aqui essa barra, melhor a reputação desse vendedor. É um vendedor que, por exemplo, este aqui, presta um bom atendimento, entrega produtos dentro do prazo e fez boas vendas aqui no mercado livre. Essa reputação começa com vermelho, laranja, amarelo, verde claro e verde escuro. O ideal é que você pegue o vendedor que tenha verde claro e verde escuro. E você pode vir aqui e também consultar mais dados do vendedor, onde você vai ter também informações do vendedor sobre as vendas que ele fez. Aqui é importante você ver as opiniões, porque às vezes o vendedor tem uma reputação verde, mas ele tem aqui algum comentário negativo relativo a câmeras, relativo a vender equipamentos estragados ou outra coisa a mais aí, algum tipo de reclamação, como por exemplo, não prestar assistência ou coisa parecida. Então é bom você ver também os comentários acerca do vendedor observando esse campo. No celular, esse campo informações do vendedor, você vai encontrar rolando a tela do anúncio aí no seu celular, no campo correspondente e aí você também vai ter as informações sobre o vendedor. Então esse é o segundo requisito que eu acho muito importante você verificar. Um detalhe é que muitas vezes o vendedor não tem reputação calculada, como é o caso desse aqui. Aqui, ele não tem reputação calculada e neste caso aqui, você tem que fazer um somatório geral do anúncio. Ou seja, você vai olhar esse anúncio baseado nos requisitos que eu estou falando aqui para você e aí você faz uma análise, principalmente observando também dados do vendedor, as opiniões que foram dadas desse vendedor. Um outro ponto para você ver a qualidade de um anúncio de uma câmera usada é você ler com atenção a descrição. Então aqui neste anúncio que eu estou mostrando para vocês, você tem uma descrição bem detalhada com todas as características da câmera preenchida aqui e aqui o vendedor colocou a câmera, está dizendo que ela é impecável, quantos cliques tem, está dizendo que tem garantia, já está falando que não tem nenhuma marca de uso e diz tudo que acompanha a câmera, que é bem legal, está dizendo tudo que vai vir com a câmera. Está dizendo aqui que a maioria dos itens são itens originais. E isso é bem legal também, é bom você ver anúncios desse tipo. Por exemplo, aqui o vendedor incluiu uma foto mostrando que vem a câmera, vem a caixa da câmera, vem os manuais da câmera, a alça de pescoço, carregador, flash, bateria, enfim. Isso aqui está demonstrando que esse vendedor teve um certo cuidado com essa câmera, mesmo que ela sendo usada, ele cuidou para que esses acessórios continuassem acompanhando essa câmera. Então, essa também é uma dica bem legal para você analisar o anúncio e ver se o anúncio tem realmente uma boa qualidade. No caso desse anúncio aqui, ele tem boa qualidade. Muito bem, uma vez então você tendo feita a análise da qualidade do anúncio e da reputação do vendedor, então chegou a hora de você fazer o que eu chamo de investigação sobre a câmera. E como é que você faz isso? Como é que você faz essa investigação sobre a câmera? Fazendo perguntas. Você vai fazer perguntas utilizando o campo perguntas do anúncio, como nós podemos ver aqui, o campo perguntas, onde nós temos algumas perguntas, algumas inclusive fui eu quem fiz. Muito bem, e quais as perguntas que eu posso fazer aqui neste anúncio que vão me dar mais garantia para uma compra segura? Bom, eu costumo fazer duas perguntas que para mim são perguntas fundamentais na hora de comprar uma câmera. E a primeira pergunta que eu faço para o vendedor é se o sensor e as lentes estão sem fungos, manchas, riscos ou qualquer tipo de avaria, como por exemplo, pixels queimados. E por que essa pergunta é importante? Porque se o sensor ou a lente tiver algum tipo de fungo, você vai ter problemas na hora de fazer a sua fotografia e os seus vídeos. Se tiver algum tipo de mancha, algum risco, ou até mesmo um que nós chamamos de dead pixel, que é o pixel queimado, também você vai ter dificuldades na hora de fazer fotografia ou na hora de fazer um vídeo. Então é bem importante essa pergunta, é a primeira pergunta, eu sempre faço essa pergunta para todos os vendedores quando eu quero comprar uma câmera usada. Sensor e lentes sem fungos, sem riscos, sem manchas? Então fica essa primeira e grande dica para vocês aí na hora de comprar uma câmera usada. A segunda pergunta que eu também considero fundamental que você deve fazer na hora de querer comprar uma câmera usada é perguntar ao vendedor quantos cliques a câmera tem. Como vocês podem estar vendo no detalhe, neste anúncio que eu já mostrei para vocês anteriormente, o vendedor colocou a contagem de cliques dessa câmera. Mas, em geral, os vendedores não colocam essa contagem. Por que essa contagem é importante? Câmeras semiprofissionais digitais, principalmente as DSLRs, têm uma vida útil do obturador e do sensor que é praticamente baseada na quantidade de cliques que aquela câmera efetuou. Normalmente, nas câmeras básicas, nas câmeras da linha Rebel, esse número gira em torno de 100 mil cliques. 100 mil cliques seria, digamos assim, o limite da vida útil de uma câmera DSLR da Canon. Isso pode variar de câmera para câmera, de fabricante para fabricante, de modelo para modelo. Mas, em geral, você tem essa referência. Eu vou deixar aqui na descrição um link onde você pode ver uma tabela mostrando aproximadamente o número máximo de cliques que pode ser dado em uma câmera nos modelos da Canon, perfeito? Mas, é importante você ter noção e perguntar ao vendedor quantos cliques a câmera tem. Aí, você me pergunta, Gil, 50 mil cliques é bom? Depende. Se você estiver utilizando a câmera para o seu dia a dia, para um fim mais leve, uma fotografia mais de família, hobby, você consegue utilizar essa câmera por um bom período ainda. Mas, se você utilizar para o seu job, para os seus trabalhos profissionais, para eventos, 50 mil já está um pouquinho elevado. Daqui a pouco, essa câmera já vai poder dar algum tipo de problema para você. Então, o importante, então, é que você fixe, assim, como referência, câmeras abaixo de 20 mil cliques, abaixo de 20K, são câmeras que não estão tão usadas assim. Em geral, o pessoal costuma pegar aí câmeras abaixo de 100 mil cliques. Mas, lembrando, quanto mais próximo de 100 mil cliques, mais usada vai estar a câmera. Então, fica essa dica aí também. Muito bem, agora a dica mais importante aí na hora de você comprar uma câmera usada, que é a verificação do preço. Você tem que observar se a câmera obedece o preço médio de mercado. Porque, se a câmera estiver muito barata, é sinal que você deve desconfiar um pouco. Vou aproveitar esse mesmo anúncio da Fuji X-T3. Ela está aqui na faixa de R$ 7.990. Vamos ver o preço médio dessa câmera aqui no mercado livre. Perceba aqui, ó, você tem ela variando aqui entre R$ 9.500. Você tem ela variando aqui em R$ 13.000. Você tem ela em R$ 7.800. R$ 7.900, que é esse anúncio que eu estou mostrando para vocês. Então, observando esse preço de R$ 7.990, podemos dizer que ele está na média de preço de mercado desta câmera aqui, dessa câmera Fuji X-T3. Não se assustem novamente com o preço dela, que o preço dela realmente é elevado aqui no Brasil. E lá fora está na faixa de R$ 1.300. É um pouco mais barato, mas o preço dessa câmera é um preço elevado. Então, essa câmera está na média de preço. Legal, então. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E agora eu tenho certeza que, com as dicas que eu te passei, você vai conseguir comprar uma câmera usada, com a maior segurança possível, e empregando o seu dinheiro da melhor maneira possível. E para te ajudar ainda mais, depois que você comprar a sua câmera, eu estou deixando aqui nas telas finais desse vídeo e na descrição um link para a minha playlist aqui do canal, chamada de Guia de Fotografia para Iniciantes. É uma playlist com alguns tutoriais e algumas dicas bem legais para você que está iniciando no mundo da fotografia. É totalmente de graça, basta você clicar na tela final ou na descrição. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.